e aí pessoal aqui ó concreto polido fizemos esse concreto polido aqui ó e aí é o cliente pediu para gente fazer a junta né a junta de delatação pessoal isso aqui é feito da seguinte forma primeiro a gente vem faz os cortes né faz os corte no concreto a gente raspa raspa o vão todinho né quando vem com só o corte fica desse jeito aqui ó esse aqui é os cortes e aí a gente vai fazer a vedação da junta a gente faz a limpeza do corte né e aí a gente coloca essa fita crepe de um lado e do outro deixando deixando só o vão só livre entendeu para aplicar o silicone que a gente chama de mastique tá e aí galera dentro desse 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 corte a gente aplica esse a gente coloca esse esse material aqui ó e aí ó vende em casa de casa de vedação produto de impermeável que que acontece gente nós coloca ela dentro desse desse corte aqui ó entendeu igual deixei a ponta para vocês verem aqui ó a gente colocou dentro tem aqui também eu deixei tudo exposto aqui para vocês verem a gente coloca ela aí dentro né e para facilitar o facilitar o a colocação dessa desse material aqui a gente usa essa ferramenta aqui que eu inventei ó ó ferramenta aqui ela vai tá vendo é fácil faz um furo uma ruela grossa a gente passa a lixadeira aqui ó não pode deixar a ponta muito fina não tá deixar a ponta muito fina lá e ela porta o material e aí galera ó colocou aqui dentro ó ó só empurrando ó entendeu é que eu tô com a mão só e fica difícil né mas esticou com a outra mão ali ó já era aqui ó ó tirou o acesso já era entendeu é isso aqui gente é uma das etapas a gente vai aplicar nessa área todinha aqui ó aplicar nessa área toda e já coloquei uma fita crepe em tudo e aí no próximo vídeo galera vai seguindo nós aí no nosso canal aí tá obra de milhões inscreve no nosso canal daquele like e no próximo vídeo eu vou vou explicar para vocês aí ó a aplicação do e da nossa da nossa junta de vedação a gente usa esse material aqui ó não estamos fazendo propaganda de ninguém também ó tá não chama de silicone outro chama de gente chama de mastique né a beleza galera aí nós usa se a ferramenta aqui ó que é o aplicador a gente usa essa e esse bico aqui é um segredinho que a gente usa para e ficar melhorzinho a gente corta essa beirada aqui beleza galera espero que a gente tenha ajudado em alguma coisa aí bom valeu galera um abraço para todos a gente então gente gente Obrigado.